E aí, pessoal, aqui é Pastor Marcos, sou pastor numa cidade de São Paulo e nós estamos estudando um capítulo de atos por semana. Antes da gente entrar no capítulo de hoje, eu gostaria de convidar para duas coisas. Primeiro, que você possa assinar o canal, apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também que você possa me seguir no aplicativo YouVersion. Então, procure por Marcos Botelho e lá tem comentários meus, versículos que eu faço sobre o livro de atos. Vamos entrar no capítulo 14 de atos? Nesse capítulo, Paulo vai para Icônio, com Barnabé, e lá eles fazem como de costume. Eles vão até a sinagoga judaica e pregam o evangelho de Jesus. Lá, muitos se convertem, tanto judeus como gentios, mas muitos também se opõem. Então, a cidade fica toda dividida. Alguns gostam do que Paulo fala e Barnabé e outros rejeitam. E aí, essa divisão, alguns conspiram para apedrejar Paulo e Barnabé. Com isso, eles fogem de lá. Eles vão para duas cidades, uma encostada na outra, chamada Listra e Derbe. Nessas duas cidades, existia uma lenda de que os deuses, principalmente Zeus e Hermes, eles, certa vez, desceram dos seus tronos, do céu, e foram visitar a cidade. E nessa lenda diz que apenas uma família aceitou e reconheceu que eles eram deuses. E essa família foi altamente recompensada, transformando a casa que eles ficaram hospedados em palácios. O teto era de ouro e tudo mais. Aos que rejeitaram eles, Zeus destruiu as suas casas. Por isso, essa era a grande lenda. Quando Paulo, Barnabé, chegou com seu grupo lá, ele logo no começo viu um aleijado. Alguém que estava na cidade, era conhecido por todos. Quando Paulo olhou para aquele aleijado e viu que ele tinha fé para ser curado, não é que ele era um homem de fé e, por isso, as pessoas que são curadas são aquelas que realmente têm uma fé sobrenatural. Ele olhou e viu que, ao pregar o Evangelho, aquele homem acreditava no Cristo, no Jesus, na mensagem que Paulo falava. Paulo cura aquele homem, manda ele ficar de pé, ele fica e a cidade entra num alvoroço pensando, fomos visitados por Zeus e Hermes. Aí eles começaram a adorar Paulo e Barnabé, foram trazer bois para fazer sacrifícios. Paulo e Barnabé começam a falar do que vocês estão fazendo, nos adorando, nós somos homens igual vocês. Aliás, a nossa mensagem é para afastar vocês dessas coisas vãs, essa adoração a ídolos, a deuses que não existem. Eles rasgam as suas vestes e vão mostrando que nós somos feitos igual vocês. E a mensagem de Paulo é fantástica, porque ela parte dizendo assim, Deus no passado deixou cada nação ou essa cidade, seguiu seus deuses porque ainda não tinha recebido a revelação, mas ele não deixou sem ser conhecido. Olha o que ele fala, Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Não existe uma desculpa para ninguém, dizendo, olha, Deus nunca se revelou, Deus sempre está presente na criação, na bondade da criação, dando fartura, dando colheita. Todas as nações têm uma revelação geral sobre quem é Deus. É isso que Paulo vai fazer e Paulo vai repetir isso no Areópago mais para frente. Essa mensagem da revelação geral de Deus, mas que ele agora estava trazendo uma revelação específica e ele fala de Jesus Cristo. E quando o povo estava ouvindo isso, alguns judeus chegaram das outras cidades que eles estavam sendo perseguidos e conseguiram instigar a população para apedrejar Paulo. E Paulo foi apedrejado. Paulo sofre muito pelo Evangelho e, ao ser apedrejado, eu fico imaginando, não é a gente ler rápido isso, mas a morte por apedrejamento, que é uma morte por heresia, por falar algo errado da religião, essa é a morte instantânea, ela causa por arrancar pedaços das pessoas. Ela era chamada de dilacerar pessoas. As pedras iam arrancando pedaço, iam criando hematomas até a pessoa estar morta. Eles consideraram Paulo morto. Provavelmente, Paulo foi desfigurado, foi destruído. Ele já estava praticamente sem roupa quando tinha rasgado. E as pessoas levaram para fora da cidade e jogaram ele lá. Os discípulos de Paulo foram atrás do corpo, talvez até para enterrar. Quando chegaram lá, perceberam que ele não estava morto, mesmo a cidade achando que ele estava morto. Logo após, Paulo se levanta, se recupera, volta para a cidade e depois sai da cidade para continuar a sua missão. Isso é impressionante. Isso, para mim, mostra por que Paulo é um dos maiores nomes. Na sociedade moderna, as pessoas querem difamar Paulo, porque não entendem alguns pronunciamentos, o que ele escreveu. Eles acusam Paulo de machismo, acusam Paulo que foi quem inventou a religião cristã. Mas Paulo é um homem tão de Deus, escolhido pelo Espírito Santo, que levou a igreja em lugares que ainda não tinha ido. Se eu e você temos a mensagem do Evangelho, foi porque Deus usou Paulo para que essa mensagem fosse chegar até o Império, chegar até Roma. Porque Paulo era um homem de Deus que passou por todos os sofrimentos, naufrágio, açoites, apedrejamento, mas não desistiu da mensagem. Desde que Paulo foi salvo por Jesus Cristo, naquela aparição que ele ficou cego e depois ele voltou a ver e foi batizado, ele sabia que a vida dele só teria sentido se ele fosse até o fim, se ele pregasse o Evangelho até a última pessoa que Deus fizesse passar na frente dele. Eu me inspiro muito ao ler Paulo. Eu acho que esse homem é incrível. Não é incrível por si mesmo, mas o Espírito Santo tornou uma pessoa incrível. Ele escreve mais da metade do Novo Testamento. Ele é um homem que realmente todos nós, eu e você, devemos nos inspirar e tentar ser como ele, ser imitador dele como ele é de Cristo. E a palavra de Deus fala que Paulo, Barnabé e os discípulos vão voltando em cada cidade que tinha passado, mesmo a cidade que eles tinham sido perseguidos, encorajando-os, motivando a permanecer na fé, falando o seguinte versículo. Paulo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo foi elegendo bispos, presbíteros para as igrejas que ele passou e aí Paulo vai voltar para Antioquia para relatar tudo o que o Espírito Santo fez naquela viagem. Que interessante, as tribulações, a perseguição, a gente pensa que se o Espírito chamou os dois para uma viagem, o Espírito ia abrir portas, ia fazer acontecer, mas a primeira viagem de Paulo e Barnabé foi uma viagem muito truculenta. O tempo todo tendo perseguição, gente querendo matá-lo, sofreu um apedrejamento, mas mesmo assim, ao chegar na Antioquia, na sua base missionária, a nova base dos gentios, eles falam e relatam quantas maravilhas e milagres eles enfrentaram naquela viagem e como foi uma bênção poder ouvir o Espírito Santo fazer. Quando eu leio esse capítulo 14, me vem no meu coração, caramba! Às vezes porque eu disse sim ao Evangelho e talvez você disse sim, você pensa que vai vir vida boa, mas o Espírito Santo nenhuma vez tirou as tribulações, tirou a perseguição, tirou os desastres do caminho, mas nunca o Espírito Santo o abandonou e sempre houve conversões, sempre houve frutos, sempre houve o Espírito Santo, desde os judeus até principalmente aos gentios. O Espírito Santo foi derramado e todos começaram a entender que Jesus Cristo era o Senhor e que existia um novo reino, que Jesus justifica cada um dos nossos pecados, que não tem mais vãs doutrinas, os deuses não existem, existe um Deus soberano que se revelou desde a eternidade, desde a criação, Ele está presente, mas que agora em Cristo Jesus é a plena revelação. Que essa seja a nossa mensagem. Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.